Galera, como vocês puderam ver, eu esqueci de fazer live, mano, eu perdi o horário de fazer live, agora que eu lembrei que eu tinha que fazer live Enfim, hoje vai ter live às 7 horas normal e amanhã eu faço a live às 3, tá? Não esqueço de jeito nenhum, beleza? Hoje eu tava, como sei lá no Mine, até me perdi no horário, meu Deus, foi, me desculpa mesmo, galera, mas enfim Hoje tem live às 7 horas normal, como todos os dias, e amanhã a live das 3 às 5, beleza? Falou, gente, até 7 horas